E aí galera do Facebook, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício. Acabei de ligar aqui no Instagram, então a gente vai dar um tempinho e já começamos com a nossa live, beleza? Deixa a galera ir chegando, porque aqui no Instagram e no Facebook ela tá ao vivo. Então um minutinho, a galera chegando aqui, a gente já começa, beleza? Temos já um povo aí no Facebook online, uma galera também no Instagram já online. Olá, boa noite, tudo bem? Bom vê-los por aqui. Tô bastante feliz por fazer essa live, tá? Hoje o dia foi péssimo, tive notícias ruins que vão acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde aí, mas... Enfim, faz parte do processo pedagógico e do nosso cotidiano na Universidade Pública Federal. Mas nada que o trabalho não supere, eu acho. Fala aí Gilson, tudo bem, cara? Faz tempo que eu não te vejo, meu. E aí Rafa, de Salvador, cidade boa demais, gosto muito. Facebook, Lino. E aí Lino, tudo bem? Fala aí. Sensei Roda, tudo bem? Bom vê-los aí. Bem, coloquei um quadro pedagógico. Já deixei montado pra poder só ir apontando, eu vou testar esse método. E aí a gente vê, enfim, a partir do feedback de vocês aí, o que vocês acharam, ok? Bem, meu nome é Fabrício Bosco Ludel Vecchio, eu sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tô aqui desde 2009 e em 2010 eu ingressei como docente no programa de pós-graduação. Hoje eu oriento iniciações científicas, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tenho um grupo de pesquisa com mais de 20 membros, diferentes níveis, que estudam o exercício físico nas suas mais variadas formas. Desde o exercício físico voltado à recuperação da saúde, até a aplicação de exercícios físicos para o aumento do desempenho físico no cotidiano esportivo de alto nível. Coordeno dois projetos de extensão, um projeto com o Remo, outro com o Taekwondo, e obviamente a live com o Fabrício, que é um grande carinho, uma iniciativa que eu iniciei há pouco tempo, um pouco mais de um ano, e tem sido extremamente agradável. Eu também sou autor do livro Exercício Intermitente, Estado da Arte e Aplicações Práticas. Se você tiver interesse nesse livro, por gentileza, entre no meu site, fabriciobosculo.com, onde você também vai ter a oportunidade de conhecer o livro sobre caminhada intervalada, ok? Bem, a nossa conversa de hoje envolve um tema bastante comum no cotidiano profissional e envolve também questões relacionadas às pessoas que não são profissionais, mas que estão no processo de tentativa de redução da massa corporal total e do percentual de gordura, que é a discussão sobre perder peso e sobre emagrecer. Bem, quando a gente fala de perder peso, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro no cotidiano, especialmente dos profissionais, é que a gente vai falar de, ao invés de perder peso, de redução, ok? De massa corporal. Por que não perder peso? Porque peso é uma medida física que envolve massa vezes aceleração. Então, quando eu falo qual é o seu peso, eu estou perguntando quanto que é a massa vezes a aceleração, nesse caso aqui, gravitacional. Então, peso é uma medida em newtons e massa é uma medida em quilos, ok? Então, quando a gente fala de perder peso, estamos falando de redução da massa corporal. E não só... É óbvio que peso está associado com isso, porque a aceleração é constante, mas a nomenclatura mais apropriada é redução de massa corporal ou de massa ponderal, tudo bem? Bem, além disso, um outro termo no nosso cotidiano também é o emagrecimento. Ah, meu, agora é a oportunidade que você tem de chamar uma galera para vir para a live, certo? Compartilha para os seus colegas, dá uma avisada, fala que está rolando para que mais gente possa pegar ela ao vivo e online. E aí, Miguel, tudo bem, cara? Bom te ver amanhã, a gente tem aula, hein? Bom, então, quando a gente fala de emagrecer, o termo emagrecimento decorre do radical magro e magro está associado com reduzida quantidade de gordura corporal. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente está falando sobre composição e diminuição da quantidade de gordura corporal que o indivíduo apresenta. Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque eu posso, eventualmente, ter redução de massa corporal sem emagrecimento. E isso é extremamente complexo de ser colocado no nosso cotidiano porque algumas pessoas não conseguem compreender estes elementos. Bem, quando a gente fala, portanto, de composição corporal, existem diferentes técnicas, diferentes formas de avaliar a composição corporal. Hoje em dia está na moda falar a minha composição corporal é avaliada no espelho, no número da calça, na quantidade de furo no cinto. Cara, isto, ok, você pode utilizar no seu cotidiano, mas não tem nenhum tipo de fundamentação científica que assume os pressupostos do método científico, mas para o cotidiano tem gente que estimula esse tipo de avaliação. Eu não vou discutir sobre esses aspectos, tá? Quando a gente fala no cotidiano da composição de um corpo, nós conseguimos... Olha, os gatos estão tudo miando aqui do lado. Quando a gente fala da composição do corpo, da composição corporal, nós temos diferentes componentes. Quando você avalia... Deixa eu ver meus gatos aqui. O que vocês estão miando, meu? Qual é o problema aí? Fica quieto. Quando a gente avalia a composição corporal, nós estamos considerando os diferentes componentes. Normalmente, profissionais da área da saúde avaliam dois compartimentos, ok? O que é massa gorda e massa livre de gordura. O que é tecido adiposo, e aí tá tudo junto, né? Visceral, subcutâneo, na região abdominal, enfim. E o que é tecido livre de gordura. Então, a gente tem dois componentes. Essa é uma forma de compreender. Existe uma... Cara, tá muito miando. O que foi, Gelinho? Cadê você? Que coisa! Tá na porta. Tá na porta miando, tadinho. Vai ficar miando lá. Boa. Então, quando a gente fala de compartimentos, nós temos avaliações que proporcionam indicativos ou informações de dois compartimentos. Por exemplo, massa livre de gordura e massa gorda. Três compartimentos, que é massa gorda, massa muscular e outros componentes. E a gente tem uma avaliação de quatro compartimentos. Então, esse aqui é um dos modos mais detalhados de apresentar a composição corporal de um indivíduo. Nós, a partir de diferentes técnicas, que eu não vou discutir hoje, nós dividimos os compartimentos em um compartimento que envolve o componente adiposo, que pode ser visceral e subcutâneo junto. A gente ainda não divide isso. Um componente ou um compartimento residual, que envolve basicamente vísceras, vasos, que não são os elementos que nós estamos tratando nesse momento. O componente ósseo ou compartimento ósseo. E o compartimento muscular. Então, a gente tem um modelo de quatro compartimentos, que vai apresentar, então, a divisão da nossa composição corporal em diferentes componentes. Obviamente que no nosso cotidiano, interessa muito mais o componente adiposo e o componente muscular, ok? Porque, via de regra, para adultos saudáveis, o componente ou compartimento residual e o compartimento ósseo, eles são fixos. Então, o que vai apresentar maior variação é o componente ou compartimento adiposo e o compartimento ou componente muscular aqui embaixo, ok? Então, vamos apagar esse negócio aqui. Então, nós temos, quando articularmos uma conversa com diferentes indivíduos, é interessante a gente dizer que, bem, a composição do corpo dele envolve a soma de diferentes compartimentos. O profissional de educação física, ele consegue oferecer estímulos que agem sobre diferentes compartimentos, ok? A gente pode oferecer estímulos que mexem num componente ósseo. Treinos de força que envolvem tração, compressão, impacto, eles, obviamente, agem sobre o componente ósseo, melhorando a saúde óssea, a densidade mineral óssea, a quantidade mineral. Além disso, nós sabemos que alguns modelos de exercício físico também contribuem na redução do tecido adiposo. E, obviamente, os estímulos, a partir dos exercícios físicos, conseguem organizar ou remodelar o componente muscular. Como eu disse previamente, considerando o pressuposto que o componente ósseo e o componente residual são fixos, ou estarão fixos nesta live de hoje, nós vamos nos concentrar, basicamente, no que é tecido adiposo e no que é componente muscular. Então, pra quem tá viajando e não entende de gráfico, eu coloquei a mesma cor. Isto aqui, algumas pessoas chamam de gráfico de pizza. É que eu amo, mas eu não gosto de lembrar desse nome. A gente chama, tecnicamente, de um gráfico de setor, ou gráfico setorizado, ok? E este aqui é um gráfico de barras, certo? Tanto este gráfico de setor quanto este gráfico de barras está mostrando 100%, ok? Então, nesse cenário, a gente tem aqui, por exemplo, 25%. Isso não existe, obviamente, né? Mas 25% de cada um dos compartimentos. Mas vamos agora prestar atenção em casos hipotéticos que fazem parte do nosso cotidiano. E isso eu gostaria de frisar neste momento, tá? Eu vou dar uma inclinada aqui, ó. Vamos ver se resolve, ó, pra tirar os comentários da tela. O que vocês acham, hein? Ó. Aí o comentário sai da tela, né? Ó, fica melhor, hã? Pra quem tiver afim de dar um print e tal, melhorou? Ótimo. Então, o que acontece? Vamos considerar quatro casos hipotéticos na nossa live de hoje, tá? O primeiro caso, todos eles envolvem uma única pessoa. É uma mulher de 100 quilos iniciais, certo? Então, a pessoa tem 100 quilos. Dê uma olhada neste primeiro caso, ó. Antes de uma intervenção, e aí a gente não vai discutir qual é a intervenção nesse momento, mas antes da intervenção, essa mulher pesava 100 quilos, ok? E destes 100 quilos, ela tinha 30% de gordura corporal e tinha 70% de tecido muscular. Ou seja, ela, dos 100 quilos, 30 quilos eram pura banha e 70 quilos era puro músculo. Óbvio que isso é mentira, porque faltam dois componentes, ok? O componente residual e o componente ósseo. Isso é só pra ilustrar a lógica da racionalidade envolvida no processo de compreensão do que é perder peso e do que é emagrecer, certo? Então, por gentileza, façam essas, relevem esses aspectos. Então, essa mulher tem... Eu coloquei 100 quilos pra facilitar nossas contas. Então, essa pessoa tem 30% de gordura e 70% de massa muscular. Aí, ela realiza algum tipo de intervenção, que dura, por exemplo, 12 semanas, e numa reavaliação, esta pessoa passa a ter, neste cenário, ela mantém os seus 100 quilos, ok? Ela mantém os seus 100 quilos, mas ela passa a ter, agora, 25% e 25 quilos de gordura corporal, e passa a ter, consequentemente, 70 quilos, 75 quilos de tecido ou massa muscular. Portanto, nesse cenário, a gente pode observar que o indivíduo, do ponto de vista gráfico, aí, pra ficar fácil, pra todo mundo ver, é, a pessoa diminuiu a quantidade de tecido adiposo, certo? De 30 pra 25, e ela aumentou a quantidade de 70 pra 75 quilos de tecido muscular. Então, esse tecido muscular, então, esse tecido muscular dela aumentou, certo? E o tecido adiposo dela diminuiu. Ou seja, neste primeiro caso, temos uma pessoa que emagreceu, certo? Ou seja, ela apresentou redução na quantidade de gordura corporal, mas sem modificação da sua massa corporal. Ela mantém a massa corporal, mas ela emagreceu. Por que emagreceu? Porque magro está associado com reduzida quantidade de gordura. Ou seja, quando eu diminuo a quantidade de gordura corporal, de 30 quilos pra 25 quilos, eu emagreço, mesmo que eu não mude a massa corporal total. Obviamente que, para algumas pessoas, reduzir a massa corporal é muito importante. O cara sobe lá na balança, dá uma olhada, e fala, eu não me deixei no meu peso, eu não mudei meus quilos. Aí o profissional precisa explicar pra ele que existem variações que não necessariamente permeiam a mudança da massa ponderal dele total. Mas sim uma modificação nos seus componentes. Os compartimentos modificaram. Ou seja, nesse primeiro caso, a gente tem a situação de uma mulher que emagreceu, mas não mudou a massa corporal total. Ok? Aí, a gente vai ver um segundo caso agora, tá? Ó, já deixei no jeito aqui. Neste segundo caso, a gente tem uma outra pessoa. Esta pessoa, antes de iniciar algum tipo de intervenção, pesava 100 quilos e tinha o mesmo perfil. Após esta intervenção de 12 semanas, hipoteticamente, ela continua com os seus 100 quilos. Mas a intervenção que essa pessoa optou por fazer envolve ir três vezes por semana ao McDonald's e sempre escolher tudo grande. A pessoa lá, atendente do McDonald's, perguntou, ah, você quer... qual é o seu pedido? Ela falou, ah, eu quero um Big Mac. Aí a pessoa, ah, tá, um Big Mac. É... acompanha refrigerante? A pessoa, sim, Coca-Cola. Ah, tá, é... grande? Ela, sim, grande. E batata frita, grande? Sim, grande. Ela poderia escolher água, é... e cenourinhas. Mas ela optou por batata frita e Coca-Cola. É... acompanha sobremesa? Ela, sim, acompanha. É... Que tal um... É como chama aquele... aquele sorvete lá? Não lembro o nome. É... Enfim, um sundae? Ela é o top sundae? Isso, top sundae. Ou seja, ela tá pedindo tudo que é grande, tudo que é mais. Certo? Depois de 12 semanas, se ela parou eventualmente de comer em casa, alguma coisa saudável, ela tá com a mesma quantidade de ingesta, mas tá comendo muito mais porcaria, e se exercitando menos, ela pode, ok, apresentar um aumento da quantidade de gordura corporal, por exemplo, pra 35, e uma diminuição na quantidade de tecido ou de massa muscular, pra 65. Ou seja, esta pessoa manteve a sua massa corporal, mas engordou. Ela saiu dos 30 quilos para os 35 quilos de gordura corporal. Nesse cenário, portanto, tem alguém que... É... Isso, ó. McFlurry era o nome. Ela saiu dos 30 quilos ou 30% de gordura para os 35 quilos ou 35% de gordura, certo? Mas sem modificação na massa corporal. Então, notem que este segundo caso, essa mulher engordou, certo? Ela engordou sem modificar a sua massa corporal. É... E é difícil as pessoas entenderem, porque às vezes elas acham que ah, meu peso é o mesmo, tá tudo bem. Meu peso é o mesmo. Isso eu ouço muito de pessoas que estão envelhecendo, passando de 55, 60 anos. Eu tenho o mesmo peso de quando eu tinha 18 anos. Ok, tu tem o mesmo peso, mas qual é a composição corporal? A pessoa tem a mesma aquilagem, só que reduziu um monte a quantidade de massa muscular e aumentou um monte a quantidade de gordura corporal. Isso não é saudável. Então, manter o mesmo peso pode ser positivo se a gente mantiver a mesma composição. Mas todos aqui sabemos que isso é muito difícil, porque ao longo dos anos, especialmente a partir dos 40 anos, começa a haver uma redução sistemática da quantidade de massa muscular. E aí, se a pessoa mantém a massa corporal, mas diminui a quantidade de massa muscular, é porque está aumentando, não criou uma perna mais, né? É porque está aumentando o tecido adiposo. Então, neste cenário, a gente tem uma pessoa que manteve a mesma massa corporal, mas impressionantemente engordou. Ok? E é importante do nosso aluno saber eventualmente isto. Bem, a gente vai agora para um terceiro caso, beleza? Uma terceira situação. Essa terceira situação, ela é um pouco diferente das anteriores, porque nessa terceira situação, a pessoa tinha 100 quilos, certo? E aí, ela fez alguma atividade algum esforço e ela começou a fazer exercício físico, se alimentar melhor e ao invés de 100 quilos, esta pessoa caiu para 90 quilos. Ok? Então, ela não tem mais 100 quilos, essa pessoa caiu para 90 quilos. Essa pessoa que caiu de 100 quilos para 90 quilos, ela nesta situação pós intervenção, ela não tem mais 30 quilos. Agora, essa pessoa tem 20, é óbvio que isso é hipotético, tá? Ela tem 23 quilos e esses 23 quilos equivalem a 25% de gordura corporal. Ou seja, ela diminuiu a massa corporal, certo? De 100 para 90, mas também diminuiu o percentual de gordura corporal. além disso, a massa muscular dessa pessoa, que era 70, caiu para 67 quilos. Então, notem que houve uma redução também da massa muscular, mas estes 67 quilos aqui, eles em percentual dos 90, dá perto de 74, 75 por cento. Ou seja, note que, portanto, neste caso aqui, nesse caso 3, a gente tem uma pessoa que diminuiu de 100 para 90, ok? A quantidade de massa adiposa diminuiu de 30 para 23, a massa muscular caiu de 70 para 67, mas quanto ao percentual, ela teve uma diminuição estatística, uma diminuição percentual da gordura corporal e um aumento percentual da massa muscular. Portanto, neste caso 3, a pessoa diminuiu a massa corporal, ela teve redução de massa corporal e também apresentou emagrecimento, certo? Ela também apresentou emagrecimento, isso aqui é um caso muito bom de enxergar no nosso cotidiano quando o indivíduo é portador de obesidade ou de sobrepeso. E a gente tem a quarta situação que é a situação mais engraçada que existe e olha, ela é muito prevalente, existe, tá rolando coraçãozinho? Eu acho demais esse coraçãozinho no Instagram, eu acho muito legal, quando eu tô vendo a live de outras pessoas eu não paro de ficar apertando o coração o tempo todo, é muito engraçado. E aí então a gente vai ver agora uma quarta situação que é a situação mais emblemática que existe no nosso cotidiano, especialmente num mundo onde as pessoas buscam cada vez mais reduções muito rápidas de massa corporal. Essas pessoas buscam reduções drásticas de massa corporal muitas vezes utilizando métodos extremamente agressivos como a redução calórica astronômica e frequentemente sem exercício físico porque as pessoas se sentem tão cansadas tão debilitadas que elas não conseguem nem se exercitar dieta de 500 calorias saca? Então neste quarto caso a gente tem uma pessoa que saiu de 100 quilos para 90 quilos ok? Igual a situação anterior ó a pessoa a pessoa foi pra um spa manja? Ela ficou o dia inteiro lá no spa e comendo alface e fazendo atividades muito de baixa intensidade água alface água alface e o que acontece? Ela emagreceu em uma semana ela perdeu 10 quilos ok? de massa corporal ela sobe na balança e fala nossa eu tô mais enxuta eu tô mais seca o spa foi ótimo pra mim e aí as pessoas no entorno olham ah que legal eu também vou procurar esse spa e aí chega um profissional de educação e fala vem cá deixa eu fazer uma avaliação na sua composição corporal e quando faz a avaliação da composição corporal a gente tem um cenário extremamente curioso essa pessoa passa hipoteticamente tá de 30 pra 28 quilos certo? de tecido adiposo só que esses 28 quilos de tecido adiposo equivalem a 31% da gordura corporal dos 90 quilos e a massa muscular dessa pessoa passou de 70 pra 62 quilos então notem a pessoa diminuiu 10 quilos ok? ela reduziu um pouco a gordura corporal e reduziu a sua massa muscular mas a gordura corporal saiu percentualmente a massa corporal total da pessoa de 30 pra 31 e o componente muscular saiu de 70 pra 69 pra 69 por cento então neste quarto caso a situação é aberrante o indivíduo perdeu massa corporal mas mas quanto quanto ao percentual de gordura ele até engordou ele diminuiu obviamente em quilos certo? mas quanto ao percentual dos compartimentos ele aumentou ou seja isso não é saudável e esta redução de massa corporal sacrificou muito a quantidade de massa muscular do indivíduo e vocês sabem que diminuir a massa muscular tem um impacto severo na nossa saúde cardiometabólica porque o tecido muscular além de servir como órgão que sustenta o esqueleto produz força e tal produz uma série de hormônios uma série de miocinas que estão associadas com a saúde cardiometabólica então nesse cenário a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque nós temos indivíduos se tem percentual errado aí faz parte eu posso cometer erro fica tranquilo então nesse cenário a gente tem a possibilidade de encontrar quatro casos diferentes a pessoa que mantém a massa corporal mas reduz o percentual de gordura ela emagreceu a pessoa que mantém a massa corporal e aumenta o percentual de gordura e a quantidade de gordura essa pessoa engordou o indivíduo que reduz a massa corporal total e reduz bastante o percentual de gordura normalmente associado a uma dieta adequada a um treino de força para preservar a massa muscular e cair menos a massa muscular e aí a gente tem um quarto caso que é a pessoa que faz uma dieta muito louca e aí ela tem uma redução da massa corporal mas sacrificando uma grande quantidade de tecido muscular e consequentemente percentualmente a quantidade de tecido adiposo aumentou em relação após intervenção portanto é importante a gente compreender que é uma pergunta meu portanto é importante a gente compreender que uma coisa é perder peso é reduzir a massa corporal total e a outra coisa é a gente diminuir a quantidade de gordura corporal do organismo especialmente em relação ao componente muscular é claro que diminuir isso é bom mas não adianta você diminuir isso sacrificando um monte disso daqui então você precisa diminuir isso tentando preservar isso como que a gente preserva isso fazendo exercícios que estressem o tecido muscular porque ao estressar esse tecido existe uma série de mecanismos e cascatas sinalizadoras que vão apontar para uma supercompensação é para a síntese da proteína é contrátil obviamente e uma redução do catabolismo tudo bem então a gente tem uma situação que é importante de saber que envolve a diferença entre perder massa corporal e emagrecer compreender que o nosso corpo é organizado em diferentes compartimentos e que a dinâmica entre redução de massa corporal e diminuição do percentual de gordura corporal pode derivar de uma série de diferentes quadros inclusive eu não coloquei aqui mas a gente pode falar sobre o aumento da massa corporal e aí tem pessoas que aumentam a massa corporal basicamente as custas de aumento de tecido muscular com manutenção da quantidade de gordura mas isso é papo para um outro momento beleza bom galera eu gostaria de agradecer a presença de vocês eu achei que foi super rápida e super legal esta live para quem perguntou ela vai ficar online no facebook e a gente vai subir ela para o youtube youtube.com barra treino com o Fabrício beleza obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade um abraço do Fabrício até mais tchau